Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de Fogo Notícias, trazendo assunto importante sobre John Arias, mas peça sua inscrição, peça o seu like. Aqui é assim, saindo notícias, a gente corre e informa para vocês. John Arias, que muita gente fala que está para sair, está em eminente saída do Fluminense. E aí eu estava conversando agora com o meu cunhado, eu falei, ah, mas o John Arias vai para o futebol europeu, né? Só que o futebol brasileiro, o Cruzeiro, o Vinossaf, o Cruzeiro está pagando mais do que o clube grego, o último clube grego que estava interessado no passo do Arias, estava querendo. Então, tipo assim, quanto que deve estar pagando também de salário, de oferta para o John Arias? Então, o Fluminense está atento no mercado, não quer liberar o clube brasileiro, mas o Cruzeiro vem forte, o Cruzeiro vem se posicionando para trazer... O John Arias tem o atrativo do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz conhece o Arias, sabe do futebol dele, sabe onde ele rende melhor. Então, o Fluminense está nessa seduca de bico por conta do próprio Fluminense, né? Que não se previniu com o Arias em algumas situações de aumento salarial, né? Ele queria uma valorização do passe dele, ele achava que o futebol dele era para ter o mesmo salário do ganso, do cano. E aí o Fluminense se atrasou, depois ele ficou meio insatisfeito e agora a gente não sabe qual realmente vai o Arias. Tudo pode acontecer e o dirigente do Cruzeiro, na entrevista de ontem, citou ele. Então, a gente está trazendo aqui porque tudo pode acontecer realmente. Valeu, tamo junto, um abraço, sou fã em tudo que vocês fazem pelo canal e até o próximo vídeo.